e trabalha com arquitetura prisional e socioeducativa já há alguns anos. Muitíssimo obrigada, professora Suzane. E professor Luiz Antônio Bogo Chies, que eu acho que também é uma pessoa conhecidíssima aqui em Pelotas também, doutor em sociologia, doutor em ciências jurídicas também, e professor da Universidade Católica de Pelotas, coordenando o grupo de pesquisa USITEP, que é o Grupo Interdisciplinar de Trabalhos e Estudos Criminais Penitenciários. Uma mesa extremamente plural, multidisciplinar, do jeito que eu acho que a temática precisa ser abordada. Então, já de imediato, faço a palavra para a professora. Bom dia, obrigada a todos. Eu queria agradecer a todo mundo. E aí eu personifico o agradecimento ao Bruno Rota, porque organizou o evento, trouxe todas essas pessoas incríveis que nos fazem refletir e repensar as nossas práticas e os nossos conhecimentos. Na verdade, eu passei a madrugada refazendo a apresentação, porque as discussões de ontem me fizeram refletir algumas coisas e eu quis provocá-los em relação às questões do lugar da prisão na sociedade contemporânea. Vou falar especificamente sobre arquitetura, porque a minha formação, eu falo de um lugar de fala do arquiteto e urbanista que planeja os espaços prisionais e que olha para esse sistema prisional na perspectiva de encontrar a materialização tectônica das leis. Então, eu trouxe mais algumas provocações do que propriamente respostas sobre as questões de espaço. Bom, a primeira questão que eu queria trazer, e aí eu fiquei ontem pensando sobre isso, quando a gente vai fazer as pesquisas dentro do sistema prisional, o tempo inteiro a gente se depara com os obstáculos justificados pelo tema segurança. Então, a gente não pode entrar por questões de segurança, a gente não pode acessar dados por questões de segurança, a gente não pode falar com os presos por questões de segurança. Então, o tempo inteiro, a primeira justificativa que vem... Pode passar. Pode passar para o próximo slide. A primeira justificativa que vem é essa questão da segurança especificamente. Mas aí o que é segurança? Segurança na justificativa que se usa para obstaculizar a entrada no sistema prisional é uma segurança que está pautada numa visão policialesca de controle, de disciplina. E aí a primeira questão que se fala é essa. Bom, controle e disciplina necessariamente é segurança ou segurança tem relação com saúde. Com saúde física, com saúde mental, com saúde do trabalhador, com vários aspectos de saúde. Então, a segurança, apesar de ser polissêmica, ela está prevista em vários dispositivos legais. O direito à segurança surge no artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 1º da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, no artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no artigo 9º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, além dos que a gente já conhece nas legislações nacionais, Constituição, enfim. E aí, bom, segurança, já na minha perspectiva de arquiteta, que olha para esse espaço, uma perspectiva de segurança humana, já amplia um pouco essa visão. Então, a primeira questão, o primeiro questionamento, e eu acho que é um questionamento que eu faço provocando vocês para começarem a pensar em como usar essa palavra segurança, que tipo de segurança a gente pode adotar nos nossos discursos, pensando um pouco no que o Alejandro falou sobre a atuação mais política da academia, então, em que termos a gente pode usar o termo segurança? O direito dos presos à saúde, que é uma questão de segurança, está garantido pela Constituição, pela Lei 8.080, que define o Sistema Único de Saúde, além da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, PNAISP, que foi falado ontem pelo pessoal da saúde, inclusive citado ontem pelo pessoal da saúde, foi instituída pela portaria interministerial em 2014, com o objetivo de ampliar as ações de saúde, o Sistema Único de Saúde, respeitando os princípios de direitos humanos e de cidadania, então, bom, quando eu respeito a saúde como direitos humanos, eu estou inserindo ela dentro de um contexto de segurança humana, necessariamente, e isso reverbera na, vou falar assim, na hierarquização dos serviços de saúde, e nos profissionais de saúde, que deixam de ser profissionais de uma, vou dizer, terceira classe, quando se compara as questões de segurança, para inserí-los numa discussão e numa categoria de segurança também. Então, a gente não pode mais estar falando de polícia penal, o agente penitenciário como especialista de segurança, e técnicos de saúde como uma subcategoria, porque eles também fazem parte dessa categoria de segurança. pelo PNAISP, e aí com a Resolução 9, que foi publicada lá em 2011, pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do qual eu fiz parte, a gente tinha, especificamente, um módulo de saúde, que era proporcional, que apresentava proporcionalmente agregados, né, de serviços de saúde, de espaços de saúde, à medida em que você aumentava a capacidade da unidade penal. Mas, a Resolução 9, ela entendia que os critérios de saúde não estavam apenas localizados neste módulo de saúde na unidade penal, ela estava distribuída em todos os demais espaços. Então, por exemplo, ventilação e iluminação naturais, nas celas, nas salas de aula, nas áreas de trabalho, nos postos de trabalho dos agentes penitenciários, tudo isso era uma questão de saúde, e era uma questão de segurança. Essa resolução, ela foi uma resolução publicada em 2011, que revisava as resoluções anteriores do Conselho Nacional de Pílpia Criminal e Penitenciária, ela teve, ela foi, assim, muito polêmica, porque mudava, né, alterava bastante a perspectiva, os princípios de projetar, de planejar esses espaços prisionais, na perspectiva de segurança, de contenção e disciplina, então, não havia corpo técnico preparado para planejar esses espaços, pensando na saúde como um princípio da segurança, isso encareceria, na visão dos secretários de justiça, por exemplo, isso encareceria a construção da infraestrutura penal, e aí a gente teve vários problemas que foram induzindo a uma mutilação dessa resolução 9 até a mutilação, a revogação quase que completa dessa resolução agora, no contexto de pandemia. E aí, vinculado a isso, a gente volta a uma visão de segurança, que é uma visão de segurança que, de novo, conceitua a vaga como leito, leito em cela, e não mais com todos os serviços de assistência, assistência à saúde, assistência jurídica, educação, e tudo mais. Então, esse quadro aqui, ele mostra como era a estrutura solicitada, a estrutura de segurança, segurança humana, solicitada na unidade penal, e a partir de 2008, as diversas revogações que foram mutilando essa resolução até a revogação completa da resolução com os parâmetros que foram solicitados, inclusive, os parâmetros de climatologia urbana, de conceitos bioclimáticos, enfim. Tem uma coisa interessante que eu gosto de falar, não sei se vocês sabem disso, mas quando a gente vai projetar qualquer espaço, qualquer espaço, escola, bazinhos, boates, a boate quis, por exemplo, a gente passa por algumas avaliações e aprovações de órgãos fiscalizadores, por exemplo, a Prefeitura Municipal, ela faz uma avaliação de projeto e aprova a execução da obra, e depois da obra feita, ela vai novamente à obra executada e aprova o alvará de uso, o alvará de habitação, a gente tem a avaliação dos bombeiros, do corpo de bombeiros, a gente tem a avaliação da vigilância sanitária, dependendo de quais sejam os estabelecimentos, os edifícios construídos. No caso do sistema prisional, nenhuma dessas avaliações é feita, porque os órgãos fiscalizadores, eles argumentam que precisam de uma legislação específica, e essa legislação específica não existe. Então, por exemplo, se a gente tiver um incêndio provocado por presos, ou um incêndio provocado por um curto-circuito na instalação elétrica do sistema de uma unidade prisional. E aí, os agentes penitenciários, a polícia penal, argumentam que não pode haver extintores em lugares em que o preso tem acesso, e eles morrem lá queimados. A gente não tem como responsabilizar ninguém que deu alvará de uso, porque não existe alvará de uso, porque a argumentação, a justificativa, sempre é que tem que se remeter a uma legislação específica. Então, essa não política já é uma política. e aí eu venho para o que o Ramiro falou ontem da história do massacre coletivo e o massacre de gotejamento. Vejam, existe uma série de instrumentos e de normas técnicas que inexistem propositadamente para que esses presos já estejam em estabelecimentos que não precisam garantir segurança de alguma forma, como se fosse uma categoria de infra-humanos. São infra-humanos que são ainda mais infra-humanizados naquele espaço, naquele lugar, e aí há uma indução de fato ao adoecimento, à morte, ao massacre, enfim. Então, eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre isso, porque às vezes eu vejo o direito muito envolvido nas discussões sobre o cumprimento da pena, mas eu não vejo esse rebatimento de como que esses espaços são violadores de direito, como que os planejadores e os contratos são feitos de maneira a cada vez mais potencializar e viabilizar os massacres. Esses espaços comunicam determinadas coisas, mas eles instrumentalizam e instrumentalizam o tempo inteiro esse massacre coletivo, esse massacre de protejamento. Rapidamente, a gente tem um sistema prisional em que a gente não tem os dados que dê dignos, então você tem dados do CNJ, dados do Departamento Penitenciário, dados dos observatórios, a gente não sabe exatamente qual é a população carcerária que existe, mas o Departamento Penitenciário Nacional divulga que existe um déficit de vagas de 212 mil e aí é interessante de dizer isso, como é que eles estão considerando um déficit de vagas de 212 mil, porque eles consideram que todos os estabelecimentos que estão construídos, independentemente de qual é a qualidade desse estabelecimento, qual é a qualidade de conservação, qual é a qualidade de manutenção, independente disso, eles consideram que a quantidade de camas que existem nesses estabelecimentos é a quantidade de vagas. Então, se existe escola ou se não existe escola, isso independe, isso não entra dentro do conto de quantas vagas estão, de fato, existindo no sistema prisional. Na verdade, o nosso déficit não é 212 mil, porque aproximadamente um terço dos estabelecimentos prisionais está extremamente precário e não deveria nem sequer estar sendo utilizado. Aí, falando da infraestrutura de saúde, que eu acho interessante, a gente tem hoje, no Brasil, aproximadamente 1.500 estabelecimentos prisionais, construídos, edifícios, construídos, que abrigam presos. Desses, nós temos 78,1% que tem consultórios médicos, 58,5% apresentam consultório odontológico, 21%, tem sala de esterilização, a central de material esterilizado, 37,1%, farmácia, 61%, mais vezes, tem 61% dos estabelecimentos prisionais com farmácia prevista no espaço, mas quantos farmacêuticos tem? Sala de curativo posto, ui, desculpa, volta, por favor. É o meu aqui, desculpa. Sala de curativo posto de enfermagem, 66%, banho de sol, 19,5% dos estabelecimentos. No módulo de saúde tem banho de sol, mas a gente vai mostrar uma foto que o professor Hugo serviu de modelo lá em que o sol é o sol de saúde, né, que deveria incidir nesse espaço até 10 horas da manhã ou a partir de 3 horas da tarde, ele só incide no céu apino, no sol apino às 12 horas, então ele não é um sol de saúde, na verdade a gente não tem banho de sol em nenhum estabelecimento prisional no Brasil. Nós temos 54,4% dos estabelecimentos com enfermaria, 80% com centro de observação, mas é interessante porque esse centro de observação, essas celas de observação, elas não estão inseridas no módulo de saúde, elas estão inseridas no módulo de seguro ou no módulo de triagem. E isso repercute, por exemplo, na quantidade de eventos de suicídio que acontecem, como a Ana falou na pesquisa dela, no momento de entrada, no momento de prisão recente. Então são exatamente nesses espaços que são considerados centro de observação na informação que é enviada para o Departamento Intenciário Nacional, mas que na verdade não desempenham, não são usados como células de observação médica, de observação de saúde, mas sim como observação de triagem criminológica. laboratórios, 1,42% dos estabelecimentos prisionais apresentam laboratórios. E aí, ainda que a gente tenha uma infraestrutura que é precária, infraestrutura eu estou falando do espaço, onde deveria ser o atendimento, nós não temos os profissionais que atendam nesses ambientes. Então a gente ainda tem uma precarização que vem em função também dessa precarização da categoria, da classe de trabalhadores técnicos que é da saúde, que é da assistência social, enfim. A Fiocruz desenvolveu uma pesquisa e publicou entre 2016 e 2017 as causas de óbito no sistema prisional vejou anteriormente a pandemia, está certo? No Rio de Janeiro e constatou que existiam doenças infecciosas responsáveis por 30% da morte na população carcerária, seguidas por 22% de doenças de aparelho circulatório, 12% de causas externas e não se especifica que causas externas são essas e 10% de aparelho circulatório. Quando a gente pega os dados de Covid, a gente tem no sistema prisional dados do Departamento Penitenciário Nacional e do CNJ que não estão batendo, mas aí eu peguei do CNJ porque eu confio um pouco mais na necessidade do CNJ, nós tivemos 469 óbitos, casos, não, 108.827 casos de sistema prisional, 235 pessoas presas e 234 servidores foram a óbito. E aí é interessante, porque vejam, a gente praticamente tem o mesmo número de pessoas, de servidores e de presos, sendo que a gente tem uma quantidade de presos que é imensamente superior à quantidade de servidores. Então, aparentemente, os servidores estão mais vulneráveis do que os presos em relação às mortes por Covid. E por quê? qual é a razão disso? Bom, o espaço tem uma influência nisso, aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Quando a gente vai, por exemplo, para as orientações, eu falei ontem sobre triagem, quando a gente vai para as orientações da OMS, que falam sobre triagem médica para a separação das pessoas que estavam contaminadas e as não contaminadas por Covid, a gente tem vários ambientes que fazem essa triagem. Então, a gente tem, por exemplo, que tem um cuidado com os fluxos, para que eles não se cruzem. Então, o fluxo de quem chega com o fluxo de quem está atendendo para fazer a testagem tem que ser distinto. Você tem sala de espera e a sala de espera tem que ser uma sala individual para que as pessoas que estivessem, que estejam contaminadas não contaminem as outras que não estão contaminadas. A gente tem a entrada de pacientes por um outro acesso, a gente tem uma outra sala para casa os suspeitos. Então, a gente tem uma série de orientações que dão conta de aspectos de saúde que são fiscalizados pela vigilância sanitária e tem, no Brasil, uma regulamentação que se chama RDC 50 que especifica como são esses fluxos, esses ambientes, essas dimensões para a triagem de saúde. Mas, dentro do sistema prisional, parece que a saúde está localizada apenas neste módulo de saúde. E aí é interessante, foi a pergunta que eu fiz ontem. A saúde, de fato, ela é, ela é, pode deixar aí, não, anterior, aí, a saúde, de fato, ela é, ela precisa ser localizada só nesse módulo de saúde, se eu tenho um módulo de saúde ainda que completo, com todo o programa de necessidades, com toda a equipe médica e de saúde ali, será que isso é suficiente para garantir o direito à saúde? e aí garantir o direito à saúde entendendo saúde como segurança, né? No rastreamento de instituições de saúde, de novo, as orientações da OMS traziam uma série de sub, de subsetores que separavam pessoas que estavam com casos graves, casos medianos, sintomas, mas ainda não confirmados, o laboratório para testagem, enfim, então a gente tem várias orientações de saúde que não são consideradas quando a gente está planejando esses espaços prisionais, e isso não é só no Brasil, está certo? Na América Latina, na Europa eu ainda vi algumas coisas quando eu fui lá fazer o Pordoc na Bélgica, Bélgica, Holanda, Noruega, eles ainda têm essa perspectiva de saúde, segurança, está vinculada às questões de saúde, mas a América Latina dos que eu conheço eu não verifiquei esse tipo de preocupação. E aí é uma questão que a gente precisa começar a pensar, o que é segurança? O que é segurança? O que é segurança? E a gente não separar mais essa questão do que é segurança, do que é saúde, do que é assistência jurídica, porque todos compõem a segurança humana, estão todos previstos no que os direitos humanos já estão contemplando, já estão discutindo como segurança humana. aí aspectos de ventilação, vejam, a gente tem uma questão de ventilação que é muito importante, nós temos no Brasil oito zonas bioclimáticas, o Brasil é setorizado por oito, vamos assim, oito normas, oito diretrizes de captação de ventos naturais, de temperaturas diferentes, clima seco, clima úmido, então a gente tem que trabalhar na especificidade de cada uma dessa zona bioclimática. E aí a ventilação, a gente tem dois tipos de ventilação, a ventilação de conforto, que é aquela ventilação que bate na gente e que evapora o suor e que nos dá conforto, e a gente tem a ventilação de higienização, que é uma ventilação que passa por cima, quando a gente está usando um determinado ambiente e sua, ou a gente está respirando, esse ar contaminado ele sobe, então a gente precisa de uma ventilação de higienização que limpa, que areja esse espaço, para que você não tenha uma recontaminação do que estiver na sala. E aí é interessante porque na justificativa de segurança da gestão do sistema prisional, a delegacia, o uso de janelas e de aberturas para a ventilação e para aeração fragiliza a segurança. de que segurança a gente está falando o tempo inteiro a segurança de contenção. E os agentes penitenciários, aí eu vou falar polícia penal, mas eu ainda considero eles agentes penitenciários, vou usar polícia penal porque agora é o termo, agora é o termo. Mas os agentes penitenciários, eles não entendem que a contaminação dentro de um determinado ambiente fragiliza a segurança deles também. Então, quando eles entram em contato num determinado ambiente em que pessoas estão contaminadas e eles vão, né, proximamente interagir com essas pessoas, eles também estão correndo riscos, mas eles não entendem. Juízes também não entendem. Foi interessante, por exemplo, quando eu fiz agora um trabalho no Conselho Nacional de Justiça, o manual de diretrizes de arquitetura para audiência de custódia, foi interessante porque uma das estratégias foi o convencimento dos juízes de que se a gente não trabalhasse as questões de aeração, de ventilação, iluminação natural, os respeitos aos espaços pessoais, eles também teriam a segurança comprometida. Então, só assim a gente começou a conscientizar e a implementar determinadas estratégias de humanização das salas de audiência de custódia. Aí a gente vai para o que o Departamento Penitenciário Nacional propõe como política. No período da pandemia, a preocupação com contaminação dos presos levou o Departamento Penitenciário Nacional a propor um projeto de criação emergente de vagas utilizando containers. e aí os containers não foram fabricados para uso humano. E dentro do sistema prisional ele não pode ser tratado de maneira a melhorar o conforto. Por quê? Porque para que você melhore a temperatura dentro do container, para que você amenize as condições de insalubridade dentro do container, você vai ter que aplicar várias camadas de proteção, várias camadas de elementos acústicos, e tudo isso de novo volta para a questão de fragilidade da segurança, porque os presos podem utilizar aquele espaço ou aquele material, aquela especificação técnica para guarda de armas ou para uso, para fabricação de armas, enfim. E aí o departamento penitenciário apresenta vários projetos de containers com células coletivas, aí um outro entendimento extremamente equivocado. Se a gente estava trabalhando com isolamento social justamente para não haver o contágio, como que uma política nacional apresenta espaços coletivos com 20, 30, 60 pessoas em leitos dentro desse mesmo espaço propondo uma prevenção de contaminação? De novo, a gente volta para o massacre coletivo que o professor Ramiro falou ontem. Pode passar. Aí, pronto. Aí vejam, numa cela, a cela menor que eles pensam que eles estavam propondo de container era uma cela assim, com 10 pessoas. E aí vejam, 10 pessoas dentro desse espaço em camas beliches, certo? Com uma distância mínima entre eles, então quando eles ficassem em pé eles estariam todos usando, utilizando, se apropriando de um espaço de projeção no piso que era em cima um do outro e aí a gente tem uma discussão interessante na arquitetura que fala do espaço pessoal. Vários teóricos falam sobre espaços, é como se a gente tivesse camadas, sabe como se a gente fosse uma cebola? Então a gente tem várias camadas que são espaciais, são percebidas espacialmente e que a gente permite que a pessoa se aproxime ou se afaste a depender do grau de intimidade e da afinidade que a gente tem com essa pessoa. Então nós temos, por exemplo, o espaço íntimo que é em torno de 15 centímetros de raio em torno do nosso corpo, o espaço pessoal que é mais ou menos 60 centímetros e o espaço social e o espaço público que variam entre 1 e 20 e 3 metros de distância. Obviamente que em determinados espaços, por exemplo, no ônibus, a gente tem invasões de espaço pessoal e de espaço íntimo que são amenizados quando a gente fica de costas para outra pessoa. Então existem algumas variações, mas que potencializam ou amenizam as características de agressividade, os comportamentos de agressividade. Então, para além da agressividade, ainda a questão da segurança, a saúde, ela impera nesse respeito aos espaços pessoais. E isso não é pensado em nenhum momento na política proposta pelo Departamento Penitenciário Nacional. E aí está aqui um exemplo do que acontece com celas contêineres, por exemplo, que são as celas que foram objeto de denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos, lá do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, ainda lá, 2011, 2012, e qual era o resultado da ocupação dessas celas. Então, só para mostrar como é que funciona essa dinâmica na interação dessas pessoas, e aí não são só essas pessoas porque são presos, mas qualquer pessoa que esteja usando espaços inadequados de habitar. Pode passar. E falando sobre, de novo, volto para a saúde. Então, a saúde, ela se restringe, ela está delimitada apenas nesse módulo de saúde, ou quando eu tenho corredores, por exemplo, alagados com águas da chuva, porque os coletores de água pluvial estão entupidos, isso também repercute na saúde. Quando eu tenho água nos banheiros, os banheiros estão entupidos. Quando eu controlo a distribuição de água e de energia elétrica nas celas, e os presos precisam usar sacolas para defecarem, deixarem no corredor para que alguém colete, isso é saúde ou não é saúde? Quando eu vejo sistemas de esgoto transbordando junto às janelas de cela, com os maus cheiros subindo, com ratos circulando e entrando nas celas, isso é saúde ou não é saúde? Quando eu tenho superlotação dentro das celas, sem o respeito ao espaço pessoal, sem o respeito aos espaços mínimos de distanciamento para que não haja contaminação de qualquer tipo de doença, não só da COVID, isso é saúde ou não é saúde? Pode passar. Aí, indo para os postos de trabalho, quando eu vejo um agente penitenciário que controla pela circulação aérea as portas das celas, mas ele não tem condições posturais de trabalho adequado, e eu tenho uma indução, um aumento nas licenças por problemas posturais ou por problemas mentais ou por depressão, isso é saúde ou não é saúde? Quando eu vou para a educação, que o professor precisa dar aula gradeado, atrás de uma grade, com medo de segurança, sem poder interagir com esses alunos que, na verdade, não são animais, eles são pessoas, eles não são infra-humanos, eles são humanos, isso é saúde ou não é saúde? Enfim, quando a mulher vai ter o neném num parto cesariano e ela é algemada nessa cama e ela faz o parto, que é um momento sagrado, importante para a mulher, e existe essa tentativa de matricínio, eu vou matar a perspectiva de maternidade dessa mulher no momento de maternidade que é importante para ela, isso é saúde ou não é saúde? E quando, mesmo colocando a ventilação, a abertura para a ventilação e iluminação natural, mas de forma inadequada, com orientação inadequada, entrando sol e deixando o ambiente mais quente e eu precisando fechar esse ambiente para poder continuar nesse posto de trabalho, isso é saúde ou não é saúde? Então, pode passar. Aqui, algumas, uma reflexão sobre o que é a vaga, o que é a vaga de qualidade e o que é a vaga que garante esta segurança humana e a segurança humana abrangendo a questão de saúde. Ela tem que garantir não só o leito na cela, mas ela tem que garantir distribuição de água, água potável para beber, energia elétrica, condições de movimentação dentro da unidade, acessibilidade, ela tem que garantir uma série de outras coisas que estão repercutindo na saúde. A saúde não está localizada só no módulo de saúde. Pode passar. Aqui, algumas imagens só para a gente pensar um pouco sobre essa distribuição, esses raios de cebola, esses raios de interação social, porque esses raios de interação social, eles induzem a comportamentos sociais, eles provocam a emergência de novas dinâmicas sociais e quais dinâmicas são essas que a gente está reproduzindo dentro do cárcere o tempo inteiro ou quais são as dinâmicas que a gente está encapsulando, sequestrando, porque são as dinâmicas que já emergem, que já acontecem nos espaços anteriores ao momento do crime. Pode passar. Então, pensando nos objetivos do desenvolvimento sustentável, e aí é uma discussão sobre, de fato, o que é a humanização desse espaço. A humanização está relacionada à saúde, ela está relacionada a uma sustentabilidade da arquitetura, mas também de toda uma gestão e operação da unidade que considera cada um desses humanos como seres físicos, espaciais, temporais, sociais. A questão da acessibilidade, a integração social e urbana, ela também é importante, ela é importante porque, por exemplo, eu não sei se é o presídio federal de Catanduvas ou se é o de Campo Grande, que é implantado na frente do lixão. Qual é deles? Eu não me lembro qual é mais, eu confundo, mas é um que é em frente ao lixão. Hã? Campo Grande, né? Tudo isso. E a ventilação, a ventilação que incide é uma ventilação que vem do lixo para a unidade penal. então você tem um edifício que esteira a lixo o tempo inteiro onde a água servida é contaminada pelo sorume. Então, que humano e que saúde e que segurança se garante para qualquer uma das pessoas que estão ali naquele espaço? As questões de qualidade da edificação e de segurança, elas estão vinculadas necessariamente às questões de saúde. Necessariamente. Pode passar. Então, a segurança, ela é segurança, tá bom, de controle e disciplina, pode ser, eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer para se discutir de fato o que é essa tal dessa segurança, mas a gente tem a segurança sanitária, alimentícia, pessoal, comunitária, e essa segurança, ela está vinculada muito mais a questões de saúde, de garantir do direito à vida do que propriamente as questões de controle e opressão e disciplina. Pode passar. Então, quando a resolução, e volta para a resolução 9, quando a resolução 9 estabelece, por exemplo, áreas mínimas, a depender da capacidade dentro dessa cela, a área mínima, ela tem que considerar também os espaços pessoais. Então, a gente calculou nas dimensões mínimas de cela, exatamente esses espaços pessoais. E nós tínhamos proposto na resolução de 2011, que a quantidade de vagas para seis a oito pessoas, ela fosse extinta a partir de 2014. Então, no máximo, se teriam seis pessoas por cela, desde que se preservasse as questões de acessibilidade. Não é para uma cela ser acessível, é para todas as celas serem acessíveis, porque em um determinado momento, alguém pode precisar dessa cela. E a cela acessível, ela garante os espaços pessoais para que essa proximidade não potencialize os comportamentos agressivos, não potencialize as doenças mentais, e também para que você tenha mais conforto do ponto de vista do uso desses espaços. Mas isso também foi revogado. Vou passar. Aqui uma imagem de uma cela na Penitenciária Federal que garante a vaga na cela individual com seis metros quadrados, mas o banho de sol está ali, aquele gradeado ali em cima com o pergolado é o banho de sol, ou seja, não entra sol, só entra sombra. E isso é considerado o que está cumprindo integralmente a lei das execuções penais. Pode passar. Aí aqui algumas imagens só para irem assim mostrando, exemplificando para vocês como é. Pode passar mais um que eu acho que tem uma imagem aqui embaixo. acho que tem uma imagem aqui, pode passar. Não? Não, meu, está aí. Aí. Então, vejam, uma cela coletiva com todo mundo sentado ou em pé dentro das dimensões que, por exemplo, o Departamento Penitenciário tem proposto atualmente, que são as do projeto da nova prisão desenvolvido como projeto de referência doado para os estados agora, recentemente. Então, a ocupação vai ser assim. Mas há uma previsão desses espaços de retirarem as áreas de saúde, desculpa, as áreas de escola, as áreas de trabalho e de ampliarem a capacidade de vagas na cela com triliches, com camas em vez de beliches e triliches. Então, o pé direito das celas está sendo proposto mais alto para que, se for necessário uma ampliação de vagas, a ampliação seja vertical. Mas a projeção horizontal na cela, ela permanece violando o espaço pessoal e o espaço íntimo dos presos. Não há coleta de lixo, né? E aí, é interessante porque aqui, aqui é a proposta do Departamento Penitenciário Nacional com a circulação dos agentes penitenciários por cima. Se a gente volta para, se a gente passa mais um slide, esse tipo, esse modelo de, está aqui, esse modelo de penitenciário, ele já tem sido utilizado e a gente tem hoje 16% das unidades construídas desde 2011 até aqui com esse modelo da circulação de agentes penitenciários por cima, de novo, com a justificativa de segurança pelo não contato físico entre agentes e presos. O que acontece é que, por cima, pode passar, ali. Aqui eles mostram uma planta e quais são as possibilidades de retirada de módulos. Então, veja, tem aqui, na legenda, a possibilidade de redução da casa de força, de retirada da portaria, de retirada da guarda externa, de redução da administração, retirada de espera das visitas, retirada de acesso coberto, retirada de inclusão e tratamento penal, retirada de cozinha, lavanderia, homocharifado, retirada do bloco de assistência à saúde dos presos, retirada da ala de tratamento de dependentes químicos, ou seja, a retirada de tudo e a permanência de celas. Isso é política pública nacional, doada para os estados. E a gente já tem 16% de estabelecimentos penais no Brasil construídos nesta tipologia, em que você tem aqui embaixo, por exemplo, na circulação aérea do agente penitenciário o controle de distribuição de água e de energia nos banheiros individuais, o controle de portas das celas, mas como não tem o posto adequado de trabalho, os agentes penitenciários não circulam por esse corredor inteiro. Então, em algumas penitenciárias que nós visitamos, os presos estavam isolados por 23, 22 horas, porque os agentes só faziam esse percurso e abriam cela por cela uma vez por dia e depois fechavam uma vez por dia, porque eles não têm posto adequado ou automação para abrir todas as portas ao mesmo tempo e como as portas são muito pesadas, eles vão desenvolver problemas de saúde e postural na operação da unidade. Então, vejam, essa continua sendo a tecnologia e a inovação da arquitetura para o atendimento desse controle social que eu vou dizer formal, mas é de novo, a gente estava falando sobre isso, eu não acho adequado esse termo, mas é o controle formal, porque dizem que o controle formal só acontece no momento em que o Estado sequestra a pessoa que cometeu um crime e leva para uma instituição de punição e ressuscitação. Aí, algumas imagens do que esse espaço com essa circulação aérea comunica e o que é que ele instrumentaliza, quando a gente tem uma regulamentação, uma resolução que estabelece, por exemplo, uma largura mínima de corredores, porque tem que atender a NBR 9050, que é a de acessibilidade, mas no momento do uso, a gestão traça uma linha amarela do piso onde o preso só vai circular ali, a acessibilidade ela foi mutilada, ela foi cortada, ela foi retirada, então não há acessibilidade. De novo, a justificativa é a segurança. E aí, essa unidade penal é lá em Alagoas, e aí a gente quando vai entrar, por isso, Elayne, você me perguntou da dificuldade de entrar, porque quando a gente entra, a gente verifica na arquitetura os resquícios do que acontece. Então, por exemplo, a última cela é a cela onde acontecem torturas, é onde os presos apanham, é onde eles são algemados e ficam isolados, algumas células apresentavam sangue embaixo, assim, no piso dali, e eu perguntei o que é isso, isso é molho de tomate que derramou na hora que a gente foi servir a comida. Então, vejam, a gente vai coletando e mapeando esses resquícios, esses registros que a própria arquitetura comunica e que ela também instrumentaliza. E aí, de baixo, isso é interessante, porque assim, do corredor de baixo ali, na imagem de lá, do lado de lá, a gente quase não consegue ter iluminação natural, embora a circulação aérea tenha iluminação natural abundante. Pode passar. A cela do, a proposta pelo Departamento Penitenciário Nacional, está aqui uma, como é que está sendo pensada, com uma, de novo, uma restrição da abertura para iluminação e ventilação natural por questões de segurança, porque quanto mais aberto, mais frágil o aparelho para que o preso derrube, fuja. Então, é interessante o tempo inteiro essa necessidade da segurança ser de contenção e de segurar ele, sequestra dentro dessa caixa preta, que é esse espaço prisional, e dentro disso tudo pode, porque do lado de fora nada pode ser visto. Pode passar. Ali, o professor Hugo, no banho de sol do módulo de saúde, o sol a pino 12 horas do dia e o sol não chega nem sequer na porta, como vocês estão vendo. Por outro lado, esses espaços que não tem ferragem, que não tem materiais que possam ser utilizados para a fabricação de armas, mas que há uma subversão e uma apropriação desses espaços de maneira transpor os limites, esse limite de disciplina e de contenção em busca de um atendimento de demandas que emergem da própria interação com esse espaço. Pode passar. Quando no período de COVID houve a suspensão de visitas familiares, houve um movimento, por exemplo, na estrada lá, na BR, das mulheres reivindicando a visita e a proposta, a determinação é que não haveria visita, mas no presídio do Agreste havia visita, está ali a faixa, visita acompanhada paga 50 reais para quem quisesse visitar o presídio e ver o que acontecia dentro desse presídio. Então, que visita não pode ter e que visita pode ter, qual é a visita que é de segurança e qual não é? Pode passar. Então, pensando nessa perspectiva, a gente tem três funções, três papéis de qualquer espaço e aí a provocação é para que vocês pensem no espaço, nesses espaços de punição, nos espaços de segurança. A gente tem três funções, a Rio de Reino, que é o de Leuven, fala muito sobre isso, a gente tem um espaço que é comunicante, o espaço comunica, ele recebe questões culturais e ele comunica, ele instrumentaliza práticas sociais e ele também, quando ele comunica e instrumentaliza, ele constrói cenários, cenários que determinam, que instrumentalizam e que comunicam as performances esperadas naqueles espaços. Então, que performances a gente espera nesse espaço prisional, mas não só no espaço prisional, no espaço urbano também. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente estuda planejamento urbano e a gente vai estabelecer qual é o tamanho adequado de quadra na cidade, este tamanho adequado de quadra considera o modulor, modulor foi desenvolvido por Le Corbusier, estabelece qual é o tamanho do passo e o modulor ele é masculino. Então, o tamanho do passo do homem é que determina qual é o tamanho de quadra adequado. Então, para as mulheres que são mais baixas no meu caso, por exemplo, nunca vou ter nenhuma quadra adequada se essa cidade ela é planejada e ela é planejada dentro de uma perspectiva que é masculina ainda. Pode passar. Então, pensar um pouquinho nisso, o massacre por gotejamento e o massacre coletivo que eu adorei quando o Ramiro falou ontem e eu fiquei a madrugada inteira pensando nisso. E é isso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, professora Suzana. Foi excelente. Já de imediato passo a professor Luiz Antônio. Obrigado, Erika. Bom meio dia a todas e todos. Antes de começar, só dizer, professora Suzana, a minha única conclusão é de que é impossível compatibilizar a perspectiva da saúde com respeito a tudo que a arquitetura nos fornece de conhecimento para gerar o bem-estar e uma prisão. Ou seja, mais uma vez nós estaremos sempre trabalhando pela redução de danos e nunca por bem construir, porque é impossível. mas que bom que temos pessoas que trabalham em prol dessa redução de danos e que pena que, apesar de todo esse conhecimento, o Estado não acolhe. E talvez seja um pouco disso que eu vá falar. Tentarei ser breve, mas tenho que fazer alguns registros. primeiro, agradecer esse convite em especial ao professor Bruno Rota Almeida, mas estendendo desde a equipe aqui do Libertas em todas as pessoas, mas também em todos os outros pesquisadores, professores, etc., que compõem as redes aos quais o Bruno se vincula. Eu diria o seguinte, alguns nomes de eventos explicitam várias coisas. O Bruno é um, dentre as múltiplas qualidades que o Bruno tem, ele é um congregador. Então, é justo que ele faça um congresso e, para usar outras terminologias, o Bruno é um tecelão. Ele vai unindo fios. Eu contentei pensando assim, é Espanha, passa por Colômbia, temos Uruguai, Argentina, estamos com todas as regiões do Brasil aqui representadas, estou botando o Centro-Oeste na cota da Bruna, porque eu estava pensando no Centro-Oeste, não, não, mas a Bruna está representando o Centro-Oeste. Então, agregou aí Angola, Moçambique, claro, que o que nos cabe é se, ontem estávamos falando, Ramiro, em tecidos e telas, essa tecelagem que o Bruno fez, se a gente consegue vestir essa camiseta e aproveitar bastante. Então, parabéns, Bruno, por ser esse exemplo de alguém que é congregador e que oportuniza esses espaços de interlocução, reflexão, diálogo e tudo mais. Também fico feliz de fazer a referência à professora ali, ao grupo de Santa Cruz, da Unisc, porque gera mais a interdisciplinariedade dentro desse espaço. Fazer referência agora especial de Alessandra, vou considerar que, em alguma medida, representa pessoas que trabalham como técnicos, se relacionando com os ambientes prisionais, porque também precisamos dialogar com todos os públicos que estão envolvidos. feitas essas referências, quero também dizer que fiquei contente de ter oportunidade de falar um pouco sobre interdisciplinariedade, já que coordena um grupo que, desde 1999, leva essa expressão interdisciplinar no seu nome. Então, estamos há muito tempo enfrentando o desafio de tentar ser interdisciplinar, ainda que isso seja muito desafiante. É sempre difícil dizer assim, estou feliz de estar falando aqui com vocês, porque nós nunca estamos falando de temas agradáveis, nós sempre estamos falando de temas dramáticos, mas, como eu disse, eu estou tentando me tornar uma pessoa otimista dentro de um grande pessimismo, então, eu estou muito otimista de estarmos com esse grupo nessa composição, podendo pensar em... Perdão, estou só tentando ajeitar uma coisa aqui. Desculpem, não era para... Bom, azar. Agora, também ontem, a partir do que foi falado ontem, do que eu vi ontem e hoje, eu também andei modificando a perspectiva da minha fala e só agora, depois de escutar a professora Susan, já teria que modificar de novo ainda, para pensar outras coisas mais focadas também na arquitetura, mas pretendo falar para vocês em três, digamos, quatro momentos, quatro itens de instigação. O primeiro, que eu vou chamar, que é a convocação versus e o segundo, que é a ideia de conhecer, o terceiro, que é de produzir, e o quarto, tentando pensar a ideia do inter ao trans. eu tinha num primeiro momento também imaginado que eu ia usar e mencionei ontem no GT, como a gente começou a relatar a nossa pesquisa sobre demandas de suicídios, de indenizações por mortes sob história hipórdia prisional e o caso dos suicídios a partir dos acórdons do Rio Grande do Sul. E eu ia começar dizendo, e, portanto, vou começar dizendo que ali se tenta fazer, digamos, uma certa jocosidade, mas que também demonstra uma tragédia quando se diz, se começa o artigo questionando. Pois então, será que o suicídio pode, em prisões, pode decorrer também de situações sociais e não somente de estados emocionais, o que implica então uma responsabilidade do Estado e daí de imediato eu digo, essa pergunta ela é ingênua para qualquer pessoa que tenha uma conexão com a sociologia, afinal de contas é um tema que se tornou clássico lá no de Urcaim, final do século XIX, quando ele promove o estudo do suicídio a partir de uma perspectiva sociológica e diz, sim, temos aqui um fato que não é um fato exclusivo ou meramente psíquico, mas é também um fato social. No entanto, essa pergunta que seria ingênua, trágica, etc., quando nós chegamos ao final do relato da pesquisa e da abordagem, nós manifestamos que o que se evidencia é que os operadores do sistema de justiça, os magistrados, os promotores e lembrando que é algo que, por ser uma demanda de indenização, corre dentro do âmbito possível do judiciário, né, e também os profissionais que atuam nos ambientes prisionais, entre eles, muito da área da psicologia, operam a sua compreensão dos suicídios em ambientes prisionais a partir da única e exclusiva motivação psíquica incontrolável, então, por parte da pessoa privada de liberdade. Ou seja, ainda que sejam pessoas que tenham ensino superior, no mínimo, e hoje falo de um estado no qual todo o policial penal precisa ter ensino superior para prestar o concurso, então, cada vez mais só temos policiais penais com algum nível de ensino superior, mas que trabalham no nível do conhecimento, senso comum, estereotipado e tudo mais, mas produzem atos não só jurídicos, mas produzem atos de Estado, ou seja, o Estado ali está falando que aquelas pessoas morrem pelo seu tão somente desejo e pela impossibilidade de se entender, conter e tratar antecipadamente para que as situações ambientais que favorecem ao suicídio não venham ocorrer. Então, me parece que em termos da convocação, a complexidade teórica e concreta da questão penitenciária, ela nos convoca interdisciplinariedade, ou seja, a questão penitenciária perpassa todas as dimensões da existência humana e social e bastaria ler só as declarações legais que nós temos, ainda que elas sejam meramente correcionalistas, mas quando a gente vê as assistências previstas na LEP, está lá a saúde, a educação, quando a gente pensa nas questões que levam num país como o Brasil a termos uma maioria de pessoas privadas de liberdade que é negra, jovem, quando a gente pensa nas repercussões destes públicos que convivem dentro dos ambientes prisionais e filhos, crianças, adolescentes, mulheres, etc., vão visitar seus parentes ou então tem a repercussão desse convívio no ambiente prisional nas suas vidas a partir não só das pessoas presas, mas também dos servidores. então tudo nos convoca à percepção da complexidade e ao enfrentamento no mínimo interdisciplinar dessas realidades. No entanto, se nós temos que pensar da convocação ao hábitos, nós temos hábitos disciplinares, nós vimos de uma cultura inclusive científica, quando eu falo em complexidade, o autor que eu mais acessei para pensar isso é o Mohan, Edgar Mohan, nós vimos de uma ciência que se qualificou e produziu questões muito interessantes, mas numa fragmentação disciplinar. e também nós nos relacionamos com campos, com sistemas, e aí estou pensando de repente campo na ideia do Bourdieu, sistema na perspectiva lumaniana, que são disciplinares, que operam, por exemplo, sistemas meramente com códigos binários, e que são refratários, e não conseguem, pela sua própria dinamização, não conseguem compreender aquilo que lhes chega se não for através do código binário. Então, e são herméticos, e trabalhamos com um campo que é muito poderoso dentro do Estado moderno, que é o campo jurídico. Estou me filiando também aqui a própria ideia de que o Bourdieu diz que o Estado moderno é a constituição do campo jurídico constituindo um espaço que lhe seja de usufruto privilegiado. Então, temos esse conflito, e esse conflito entre aquilo que somos convocados, aquilo que estamos habituados e até, vamos dizer assim, adestrados, disciplinados, inclusive pela nossa própria academia. Ontem falávamos ali, enquanto tomávamos cerveja, da dificuldade que é sermos de áreas CAPES, critérios das áreas CAPES, e que muitas vezes peguem uma pessoa como eu, que daí é vista como um estrangeiro na sociologia porque tem a sua formação básica em direito e é visto como um estrangeiro no direito porque tem a sua pós-graduação na sociologia. E temos que cumprir as métricas e para isso temos que muitas vezes agradar aqueles que só entendem as linguagens a partir dos códigos que estão acostumados a usar, que foram disciplinados a usar. Mas nós vimos aqui e vamos para o segundo momento que nós precisamos conhecer e desvelar a questão penitenciária a partir de diversas perspectivas disciplinares. Reconhecendo que essas perspectivas não suplantam necessariamente uma outra, mas elas precisam ser dialógicas e complementares. Mas há um exercício aí, ou seja, eu não posso falar de envelhecimento e prisão tão somente constatando o aumento ou não de uma população carcerária que se inclui numa determinada faixa etária, muitas vezes estabelecida de uma maneira mais arbitrária do que científica, porque está expressa em anos cronológicos, ou mesmo identificando que é o que é possível de se fazer aqui no Brasil, que existem descomparsos etários na legislação quando se estabelecem os critérios para formular um estatuto do idoso e quando permanecem ou se modificam os critérios para incidência de institutos da execução penal ou criminalização e incriminação de pessoas maiores. Vou usar o termo agora em espanhol porque daí fica melhor porque eu não quero usar o termo idoso. Porque se eu usar o termo idoso, eu estou falando de qual idoso? Do estatuto do idoso? Que nem aqui a gente no Brasil a gente tem esse problema. Toda vez que vai falar vai ter como objeto de tudo juventude. Mas o que é a juventude? É no critério da OMS? É no critério do estatuto da juventude? Bom, é no critério do estatuto da criança e do adolescente, mas daí se eu estou misturando juventude num critério com o outro do ponto de vista penal, eu tenho uma faixa aí no meio que um recebe pena e o outro medida sócio-educativa e daí, então, nós precisamos ter e enfrentar essas precisões. Então, eu não posso falar em envelhecimento e visão sem compreender, por exemplo, biologicamente o que é envelhecer, sem compreender sociologicamente como se valora ou desvalora o envelhecimento, ou seja, qual é a terceira idade que receberá os bônus da nossa sociedade, então será objeto de ser atraída para o turismo, para a viagem, para viver a boa terceira idade e qual é a terceira idade que será dita como você não serve mais para a nossa sociedade. Ou seja, como se envelhece e se acelera o envelhecimento nos ambientes prisionais, como a arquitetura, como as assistências, direitos efetivos ou não contribuem para tal envelhecimento que é, além de cronológico, além desse envelhecimento na contagem física do tempo ou métrica cronológica, é também dromológico, é uma contagem de corrida. Ou seja, hoje, o envelhecimento é acelerado nos ambientes prisionais, ele acontece numa velocidade que é dromo, numa velocidade maior e não num mero crono de minutos, sequências de segundos, horas, anos, dias, etc. Há um tempo social aí correndo mais rápido. até porque vem o pacote anticrime e o tempo máximo de prisão no Brasil passa para 40 anos. E nós precisamos, então, conseguir dizer de outra forma ou conseguir chegar, dizer assim, a total e inadequação e regresso civilizatório que é ter aumentado para 40 anos. E falei aqui, tudo que eu falei sobre eu não posso pensar o envelhecimento sem pensar outras coisas, obviamente que não esgota aqui o que é interdisciplinar e necessário para conhecer nessa dimensão. Só que nós precisamos produzir conhecimento com potência também interdisciplinar. nós precisamos escrever, relatar, sobretudo porque os campos e os sistemas que nós necessitamos impactar, eles são refratários ao interdisciplinar. E nós não podemos cair na armadilha de lhes acomodar aos seus códigos, às suas doxas. E nem de nos acomodarmos achando que estamos impressionando, fico muito feliz de impressionar sociólogos. Fico bem feliz, mas impressionar sociólogo é fácil. Eu falo a linguagem deles. Eu quero ver agora, ela saiu impressionar, que nem não ficou nem um pouco impressionada com o que eu falei ontem, algumas coisas, a professora Lia. Ela me disse, tá, mas nós precisamos trabalhar com algumas das terminologias que são da área da saúde. Eu digo, sim, mas serão também, são terminologias que também se fragilizam lá quando o juiz, o juiz também captura essa terminologia do jeito que mais lhe vale e mais ele pode manipular dentro dos ganhos do seu campo ou da linguagem dos códigos do seu sistema. Então, nós precisamos também nos obrigar ao interdisciplinar, criar espaços de diálogos que não necessariamente sejam espaços de disputas aparentemente bem intencionadas entre representantes deixam daquele campo, fico pensando, Hugo, a fala que tu fez aquela outra vez, como os nossos campos aqui, o campo que vem da criminologia crítica e o campo que vem da sociologia da punição, que é um grande campo ali de uma certa disputa, muitas vezes, de vaidades e de ossincrasias e quem tem o direito de falar sobre alguns assuntos e, no entanto, não conseguimos dialogar interdisciplinarmente e, de repente, produzir, inclusive, quais serão aqueles conceitos ou aquelas categorias ou aquelas noções necessárias, porque, sim, fico pensando, se o conhecimento da arquitetura bater o pé de que eu tenho que instalar extintores de incêndio e mangueiras de incêndio dentro do ambiente prisional da mesma forma que eu instalo num prédio residencial, nunca vai acontecer, nunca vai acontecer, porque, sim, há o problema de que a pessoa vai poder pegar aquele extintor e jogar na cabeça de alguém, mas como, então, eu não posso ficar batendo na norma técnica que seja radicalmente cumprida, mas eu também não posso cair na armadilha e dizer, então, não vamos colocar, né? E como vamos chegar à forma de colocar? Então, isso implica dialogar mais sobre nossos conceitos, categorias e noções. Falando para mim, uma das boas lições ali do Luke Hussman nas penas perdidas é mencionar que nós precisamos mudar a linguagem e talvez nós tenhamos que falar em situação problema em vez de falar crime. Tainá, parabéns pelo teu livro, parabéns pela tua pesquisa, mas ontem a primeira coisa que me veio enquanto falavas, pretendo comprar e ler teu livro, foi o seguinte, crimes culturalmente motivados e tu estás batalhando para que nós possamos entender que de repente não é ilícito, não tem culpabilidade, será que não seria melhor o nome do título ser incriminações culturalmente motivadas? Porque no momento que eu assimilar que é um crime, eu já desqualifiquei toda a possibilidade de qualificar aquela conduta como uma prática cultural que não deve receber uma tipificação penal. Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos pensar, e eu sei que alguns aqui, agora não vou começar a citar, já me tiveram eventualmente em bancas incomodando um pouco com a ideia do Rê. Temos que enfrentar radicalmente que gosto muito do Barata, mas ele pisou na bola, desculpem, ao formular o conceito de reintegração social apesar da prisão. Porque ele manteve o Rê. E nós precisamos retirar o Rê, porque o único Rê que é eficiente dentro da prisão, ou como resultado da prisão, é a produção da reincidência prisional. E precisamos radicalizar isso. Por quê? Porque, volto a dizer, a gestão tende a buscar as palavras com significados difusos e manipuláveis, as palavras que mais lhe servem para conseguir passar a máscara de tolerabilidade ou de razoabilidade ou de racionalidade da pena de prisão. Eu estou tentando terminar de redivir a pesquisa que a gente fez, sobre os sentidos ambíguos do termo ressocializar. E escutando servidores penitenciários, escutando, eles dizem, sim, é um escudo, serve para qualquer coisa. E esse é um problema, nós botamos, né, bom, vamos botar assim, botamos todos os representantes do órgão de execução penal que estão descritos na LEP numa mesa para conversar, juiz, Ministério Público, departamento, desde o departamento que hoje não é mais departamento, viu, foi muito importante mudar a linguagem, Secretaria Nacional de Serviços Penais, é importante mudar a linguagem. Claro, eu gostaria que fosse Secretaria Nacional de Enfrentamento do Encarceramento, mas tudo bem, daí também já é demais. Mas botamos o membro do Conselho da Comunidade, botamos o administrador do Presídio, botamos servidores e uma coisa é consenso naquela mesa de conversa. Todos estão trabalhando em prol da ressocialização. Se a conversa acabar aí, o consenso é geral. Quem quer ressocializar? Todo mundo assim. Cada um está falando de uma coisa diferente. Mas enquanto nós usarmos o termo, né, e ele for, né, esse, é como o Gessé Souza falando do racismo no Brasil, ele diz, racismo no Brasil deixou de ser um conceito, uma categoria e passou a ser um nome. Todo mundo usa, mas cada um diz uma coisa e ninguém entende e por isso está uma grande, está um grande embrólio. Enquanto nós não enfrentarmos algumas terminologias e para isso nós precisamos de interdisciplinariedade. E daí, então, meu último ponto é dizer o seguinte, mais do que a inter, nós precisamos da transdisciplinariedade. Precisamos avançar, é mais difícil. Vou contar rapidinho para isso aí ficar chiste, o chiste, não, mas fica bom de lembrar. Quando me explicaram de uma maneira, né, diferenciada, como explicar para alguém a diferença do disciplinar, do multidisciplinar, do interdisciplinar e do transdisciplinar. É um buffet de sopas. É um buffet de sopas. Tu entra no buffet de sopas e daí tu tem, né, a sopa de cebola, daí tu tem, sei lá, o creme de milho, o creme de cenoura, o creme de ervilha, isso são as sopas disciplinares. Agora, quando tu pega o caldo de legumes, né, o caldo de legumes onde tu vê na água boiando ali o pedaço de milho, o pedaço da cenoura, tu tá no nível do interdisciplinar. Agora, quando tu bate tudo isso no liquidificador e rompe as fronteiras, né, e produz um sabor novo, daí tu tá no nível da transdisciplinariedade. E eu adoro isso porque sempre dá para falar daí do Raul Seixas, né, claro que se não são do Brasil não vão entender o Raul Seixas, mas que foi um cantor aqui no Brasil, pai do rock, né, e ele diz, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Então, nós temos que ser as moscas que pousam nas sopas transdisciplinares e temos que ir zum, 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 bizar, né, nos ouvidos dos outros disciplinares e dos outros poderes. Ou, como também diz o Raul Seixas, já que existem dois diabos e que um parou na pista, um deles é o do rock e o outro o do exorcista, nós temos que ser o diabo do rock, aquele que te dá o toque, né, porque esse é o bom diabo. E precisamos, com isso, avançar para o transdisciplinar, que significa incorporar também o saber produzido na prisão e por aqueles que estão na prisão. Eu penso sempre na área de educação. Todos nós aqui estamos e temos uma reverência e um agradecimento com a ideia da educação formal. Foi ela que nos trouxe até aqui, ou seja, fizemos nosso grado, nosso pós-grado, estamos dentro de instituições universitárias, podemos fazer o nosso concurso porque tínhamos este ou aquele título. Alguns de nós estão se capitalizando nesse capital acadêmico institucional formalizado para poder também serem levados. E, com isso, nós fazemos nossos projetos de educação no cárcere, os nossos projetos de remissão por leitura, etc., querendo que a pessoa privada de liberdade, que teve, que frequentou uma escola totalmente precária, que teve que se evadir da educação formal para poder trabalhar, para sustentar a família, que viu aquele que, de repente, seguiu na escolarização formal chegar ao limite máximo, talvez, de um ensino fundamental completo e ter um emprego subalternizado. E nós queremos que ele valore a educação formal exatamente como nós valoramos, quando, para nós, isso é o caminho do sucesso e, para ele, é o caminho do fracasso e da submissão ou a permanente demonstração de que tem um párea na sociedade. Isso não quer dizer que nós não devemos estimulá-los à educação, mas eu não posso estabelecer que ele só terá remissão de pena se ele tiver um indicador XYZ no seu fichamento de leitura ou um aproveitamento também que eu não conseguiria fazer, por exemplo, eu não conseguiria estudar e produzir academicamente o que eu produzo nessas celas, mesmo as que respeitam nem com as seis pessoas. Eu diria o seguinte, meu espaço íntimo e pessoal está bem mais alargado que esses 15 centímetros. Se a pessoa chegar para mim mais de um metro, eu já estou ficando com vontade de não abraçar. E, por isso, então, temos que avançar e trabalhar com esses outros níveis e respeitar, dialogar. Claro que não é também aceitar o saber que vem dos ambientes prisionais como um saber que é todo isento ou é que ele é bom a priori. Ou seja, todos os saberes também são contraditórios. Superar as nossas idiosincrasias da academia e esgarçar ao limite as nossas experiências. Acho que estamos fazendo, por isso volto a agradecer ao Bruno, que é um congregador, acho que estamos fazendo isso, buscando criar artesanatos intelectuais, comunidades acadêmicas livres, mas precisamos avançar nisso quando a gente se reúne eventualmente numa rede com o sul, quando a gente se reúne numa experiência a campos neutrais, mas precisamos apostar muito mais nisso. Muito obrigado, eu queria só estimular vocês a um pensamento intertransciplinar. Acho que, obrigada, professor Luiz Antônio, obrigada pela provocação, assim, mais de um metro. E aí a gente agora abre para perguntas caso existam. Obrigado, eu gostei muito, as apresentações de Susana e Luiz. Eu gostaria, Luiz, se você puder aprofundizar uma coisa, talvez mais para a aula toda também, eu fiquei pensando nessa ideia da incorporação das falas, dos pensamentos das pessoas detidas como parte desse conjunto de discursos e práticas para pensar as nossas prisões. Eu fiquei pensando no estado da questão no Brasil, dessa incorporação das falas das pessoas detenidas, eu fiquei pensando o conceito de combat criminology no norte global. Eu não sei como está o estado de questão disso no Brasil, em pelotas em particular. Eu não sei se você gostaria de falar um pouco sobre como é essa questão hoje no Brasil ou talvez da aula. Gostaria de... Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, na verdade, é mais um comentário mesmo, a partir das duas intervenções, dar aqui os meus parabéns pela exposição de ambos, me senti muito contemplado com as duas perspectivas. A Susan fez uma abordagem extremamente rica e que precisa sem sombra de dúvida alguma ser mais bem aprofundada no campo da questão criminal no Brasil de maneira geral. E acho que está muito associado com aquilo que o Patrick colocou no primeiro dia da gente compreender a prisão em concreto. Ou seja, os próprios acadêmicos muitas das vezes não conhecem o objeto de estudo. A gente pensa em abstrato, muito embora estejamos criticando em abstrato, o que é um pouco paradoxal. Ou simplesmente nos resignamos àquela crítica substancial de que não presta e pronto, acabou-se, mas sem realmente se ater a todas essas particularidades. Eu acho de uma sensibilidade extrema a gente perceber, por exemplo, até mesmo o nível de entrada da radiação solar ou de não entrada. Caramba, isso é rico. Eu acho que esse é um ponto forte aqui desse congresso quando a gente chega nesse tipo de detalhe, por exemplo. Então, parabéns, Susan, pela tua pesquisa. Como eu havia te dito mais cedo, preciso ler tua tese. Acho que ela precisa ser mais bem conhecida no campo da criminologia crítica em particular, da sociologia da punição, enfim, nessa perspectiva interdisciplinar. E achei que ambas as apresentações realmente casaram muito bem com a Erika presidindo. Realmente foi uma mesa muito bem montada. e o professor Keyes também compartilho essa provocação de quem pensa a perspectiva social, da teoria social no campo jurídico. Eu leciono uma disciplina na graduação chamada Teoria Social Contemporânea e é uma disciplina que tem como desafio justamente isso. Formar, entre aspas, operadores do direito, não gosto dessa expressão, na verdade, desconstruir o operador do direito e formar, enfim, juristas com essa consciência crítica, capazes de problematizar as suas próprias categorias. Então, penso que ambas as exposições foram muito ricas nesse sentido e provocativas para a gente seguir o aprofundamento das reflexões. Oi, tudo bom? Agradeço muito, foi muito interessante ouvir todos vocês. Agora, eu andei migrando de área, no doutorado, eu estou no direito internacional, então, minhas perguntas vão ser destinadas a essa perspectiva internacional. Eu fiquei pensando quando eu vi a apresentação da professora que trancionou as ODS, né? Eu queria saber como é que a questão arquitetônica dos ambientes prisionais estão inseridas nessa agenda 2030 da ONU e de que forma têm sido adequados os projetos ou não têm sido e, mais direcionada, então, ao professor, se essas violações aos direitos e as garantias para as pessoas privadas de liberdade que estão contidas em normas internacionais, eu acho que elas são descumpridas porque não se dá devida importância a esses regramentos internacionais aqui no Brasil ou se isso é uma coisa internacional por serem pessoas que estão presas e que cometeram atos infracionais, enfim, são, né, o refugio aí, são pessoas marginalizadas que acabam nesses ambientes prisionais se é algo que é tido como ok ter essas violações aos nossos tratados internacionais por ser a prisão ou porque não se dá o devido valor, né, esses regramentos, essa participação de um quadro internacional no direito nacional, basicamente isso. Professora, eu ia aproveitar, já te faço, para fazer um agradecimento pela mesa também, foi de grande conhecimento e, professor, eu já pensei sobre isso, só que o que é o problema da academia, né, na graduação eu não poderia inventar nada novo, então a gente precisa pegar teorias prontas e o que eu consegui encaixar mais próximo do que eu estava pensando no direito e não na antropologia, na sociologia, era essa visão de crimes culturalmente motivados, mas hoje, quando eu trato disso, ou publico algo, eu sempre coloco o crimes entre aspas, porque justamente eu venho dizendo, né, não concordo, eu ainda uso esse trabalho, mas realmente cada ano mais eu não concordo com isso e espero, quem sabe, um doutorado ou em algum outro grau, ter uma teoria mais concreta sobre isso, que não se baseie tanto no direito e na dogmática, mas que saia e vá justamente para essa transdisciplinariedade e traga outra resposta. também gostaria de parabenizar a mesa, foi um debate muito interessante que se complementa em conjunto de provocações, né, nossa finalidade aqui, mas eu quero só rapidamente partilhar um diálogo que eu tive com a Susan muitos anos atrás, porque acompanho a produção, tenho todos os livros dela, ela é frequentemente citada nas minhas aulas de execução penal, quando a gente tem aquela parte da execução das unidades prisionais, então eu levo muitas fotos, levo os alunos para as unidades prisionais, e aí essa, enfim, esse conjunto de observações sobre isso, então o diálogo com a Susan me inspira muito e eu aprendo muito. Eu tive uma conversa com ela, muitos anos atrás, eu disse, mas não é possível, porque cada unidade prisional é de um jeito, cada gestor escolhe modelo prisional, aí um vem com aquele de bloquinho, que é o mais recente, de bloquinhos pré-moldados, e reestrutura e essa coisa dos policiais penais andando por cima, enfim, um presídio de uma estrutura é muito quente para um agreste, por exemplo, que é a nossa região, porque não facilita e cria um modelo único, e aí a Susan pacientemente, didaticamente, me explicou o beabá da arquitetura, de que cada unidade prisional tem que atender a geografia, o clima da região, aqui que é mais frio, não poderia ter o mesmo modelo do que tem lá, então eu acho muito interessante, eu queria só provocar para você conversar um pouco sobre isso, porque essa coisa do Brasil, um país tão grande, com climas tão diferentes, como isso reflete na construção, na arquitetura, na concepção do espaço penitenciário? penitenciário. só rapidamente colocar o seguinte, Ramiro, não acho que, eu pelo menos não tenho a compreensão de como está o estado dessa perspectiva, tenho um olhar, agora vou dizer, bem mais empírico, mas acho que nós temos que avançar primeiro, até inclusive, no sentido de compreender o que é ouvir as vozes que vêm do cárcere, porque sim, nós na sociologia, vamos imaginar, nós na sociologia, antropologia, sociais, e isso o direito também, vamos pensar assim, já avança bastante no Brasil, passamos a trazer muito a narrativa, o membro de algum grupo carcerário como alguém a ser entrevistado, ouvido, etc. Só que não basta só isso, não basta entrevistá-lo, tem que também compreender, tem que, eu tenho trabalhado já há algum tempo, mas estou tentando incentivar em mim a premissa de que nós temos uma instituição e todas as instituições têm o seu grau de perversidade, seu grau de também promotoras de um certo adoecimento, de cooptação, etc. Acho muito interessante pensar nesse próprio texto do Zaffaroni sobre as filosofias, ideologias, quando num determinado momento ele diz, bom, olha, o pessoal penitenciário ele vive sobre o estigma, sobre o signo da tensão, é a tensão por quê? Porque quando acontece qualquer coisa que saia da expectativa de ordem criada pelo, vai recair nele, então ele está na tensão de ser cobrado pelo campo da política, pelo campo jurídico, pela mídia e tudo mais, o superior hierárquico, quando ele, nós temos aqui, vamos falar de SUSEP, muitas vezes ele vai, é o teu colega, mas quando ele vai para um determinado cargo ele vira um déspota, ou muitas vezes ele vira um negociador para depois, quando um outro subir, ele não ser penalizado, então há toda uma, questões que precisam ser desveladas e que daí nós precisamos ir para o cárcere, foi muito interessante escutar, e eu, claro que isso não era o obter da pesquisa, mas, e acho que já remete a uma outra pesquisa, por exemplo, como eu escutei para essa pesquisa aí da, perdão, dos sentidos ambíguos e tudo mais, da ressocialização, os agentes penitenciários e técnicos e a outra categoria também, a gente também buscou ouvir familiares de pessoas presas e membros da sociedade, perceber o seguinte, que a postura também da pessoa privada de liberdade, segundo alguns, é totalmente diferente em relação ao assistente social, ao psicólogo, ou à psicóloga assistente social e ao agente penitenciário, ou seja, o contato com o agente penitenciário muitas vezes já é de confronto, já é de agressividade, o contato com, de repente, psicólogo, assistente social, já é aquele de colaborativo ou até sedutor ou até de alguém que diz assim, bom, tu podes respeitar os meus direitos, então, tem N situações que nós precisamos pensar e como fazer isso, como fazer isso, como é que nós vamos incorporar isso, eu acredito que nós temos muito pouco no Brasil já trabalhado com essas perspectivas e de como lidar para sim produzir um conhecimento que seja mais transdisciplinar. Nós tentamos há algum tempo aqui no GITEP fazer algumas coisas nesse sentido, de produzir uma pesquisa que foi sobre a saída das temporárias, isso foi há alguns anos, que toda essa pesquisa foi, no momento do seu planejamento, da discussão de referenciais, etc., feito com a equipe técnica do presídio. Mas também é difícil eu casar todas essas coisas, né, então, a gente tem que avançar, mas temos muito pouco, né, só que acho que nós precisamos ter a vontade de fazer isso. Ainda não vejo na nossa academia uma grande vontade de fazer isso. A questão da legislação, sei lá, internacional, vou falar da minha parte, e acho que nós tivemos aqui, hoje, ontem, etc., boas falas, mas vou destacar principalmente o Alejandro, né, porque como o Alejandro veio nos falar de uma realidade europeia, né, e daí a gente pode falar, né, de terceiro mundo e tudo mais, bom, se lá na Europa, lá em Barcelona, onde tem o grupo deles ativo, eles não respeitam e eles amarram as pessoas e mobilizam, o que dirá aqui? Ou seja, o grande engodo, o grande engodo do sistema punitivo, moderno, é este, é produzir algo, né, que se torne aceitável do ponto de vista, que se torne compreensível como civilizado, né, do ponto de vista normativo, do ponto de vista discursivo, mas não cumpri-lo imediatamente, né, por isso, vou usar, então assim, se tu pegares Gislene Neder, lá no livro, como é que é, o Iluminismo Jurídico Penal Luso Brasileiro, se não me engano, é o número 2 da coleção Pensamento Criminológico, tudo mais, ela vai ter uma frase maravilhosa, que vai explicar tudo porque chega essa frase, a nossa herança, sei lá, a portuguesa, né, nos gera o quê? a capacidade de produzir boas leis para serem imediatamente burladas ou nunca cumpridas, né, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Lei de Execução Penal, que do ponto de vista de uma perspectiva correcionalista, é uma lei interessante, mas, mesmo ela, nunca foi cumprida, né, mas nós criamos isso, é a nossa, sei lá, legislação, para inglês ver, né, e isso é essencial, isso tem que estar como premissa, agora eu vou aproveitar e vou me citar, é por isso que quando eu trabalho a ideia de questão penitenciária, né, eu digo, a questão penitenciária é as expressões do paradoxo entre as promessas e o discurso e a realidade, então não é para usar, a ideia foi gerar uma categoria para dizer o seguinte, eu estou sempre estudando um paradoxo, né, ou seja, nos últimos anos, ao lado do incremento da população carcerária no Brasil, na velocidade, que foi, nós tivemos o incremento, hoje nós temos, praticamente, vamos pegar CNJ, nós temos resolução para praticamente tudo no CNJ, né, para tratamento judicial, estrangeiros, populações originárias, pessoas, tem tudo, mas não tem um presídio que cumpra, e não tem um juiz que interdite um presídio que não cumpra, e não tem, e daí quando o STF, e lá em 2015 ele vai falar do estado de coisa inconstitucional, tu vai ver o juiz relator dizendo, porque nós não podemos deixar que a sociedade brasileira, e vamos lá para o termo, perca a fé no sistema prisional, ou seja, ele está declarando isso, não é para ser contrário à incivilidade do sistema prisional, mas é para reativar o sonho de que nós pudemos ter o mito do bom presídio. Tainá, desculpa, já vou terminar, só para incomodar o teu, vocês estão gravando, estão passando isso ao vivo, mas vamos lá, o que tu acabou de falar, e a crítica não foi a ti, mas mostra o problema da interdisciplinariedade, por que mostra o problema, e das idiosincrasias da academia, porque eu acredito, não li teu livro ainda, mas eu acredito que tu serias uma pessoa que mesmo no TCC, ou já a partir do TCC, tu terias densidade para propor algo, desde que muito bem fundamentada, claro, e daí vem o teu problema de que o teu orientador provavelmente não dialoga um pouco com a sociologia e a antropologia, porque se dialogasse, ele pegaria lá Michel Misse, com a ideia que começa em sujeição criminal, e tu terias um astro epistemológico, teórico, que te permitiria mesmo dentro da perspectiva de um TCC, dizer o correto é falar de incriminações e não de crimes. Então, isso demonstra essa nossa dificuldade da falta de interdisciplinariedade. A gente não conhece o que a outro campo científico pensa sobre o assunto, produz sobre o assunto. Claro que é difícil a gente abarcar tudo, mas a gente podia pelo menos acessar notícias. isso não quer dizer que eu conheça tudo, claro. Eu também tenho hábitos disciplinares. E é interessante, eu vou só fazer um comentário sobre a questão da interdisciplinariedade, interdisciplinariedade, é que é interessante como quando você se dispõe a trabalhar numa questão interdisciplinar, as várias áreas que estão envolvidas na sua produção interdisciplinar, elas lhe colocam à parte, porque em um determinado momento você não fala determinado, determinada linguagem, e assim você fica, então você fica meio que sem lugar, aí vou falar do lugar, o lugar de poder, porque espaço é poder e lugar é poder, então você fica sem lugar de fala, é uma coisa que eu percebo bastante. Sobre, só falando sobre, ela perguntou sobre os direitos humanos, se o pessoal da ONU estava trabalhando com a questão da arquitetura, existem algumas recomendações internacionais sobre como deve ser a arquitetura, mas ainda refratárias, ainda pensando nessa arquitetura, considerando que cada direito é um espaço, então eu só tenho direito ao espaço de educação no espaço, ao direito à educação no espaço de educação, só tenho direito à saúde no espaço de saúde, então é uma coisa que vem desde lá da lógica do século XVIII até agora e que a gente não conseguiu superar, e por mais que se discuta a questão, no Brasil a gente quase não discute, mas por mais que se tenha uma série de pesquisas fora, trabalhando com as questões de arquitetura penal, arquitetura punitiva, na verdade a discussão é sempre vinculada à punição, ao controle do corpo, à docilização, entende? E um aperfeiçoamento dessa tecnologia disciplinar e de controle, não necessariamente numa questão mais sociológica, mais antropológica, que acaba fazendo mais sentido quando a gente olha para aquilo e vê que aquilo não se aplica, né? E aí uma outra coisa que eu acho interessante só para falar um pouco da questão da pesquisa em si, nesta área da arquitetura, quando a gente vai fazer pesquisa, e eu não sei, eu acho que em todas as áreas é assim, pelo menos lá em Alagoas agora está assim, a gente vai fazer, vai pedir para entrar para fazer uma pesquisa, para fazer entrevista, a gente tem que marcar, a gente manda um ofício, espera uns 30 dias que se responda, a Elaine não é assim não, né, Elaine, com você, mas comigo é desse jeito sim, você vai, pede autorização, tem que apresentar a autorização do comitê, do CONEP, e aí quando você tem a autorização do CONEP, você tem que mandar um projeto de pesquisa, explicando qual é o objetivo da pesquisa, você vai entrar especificamente em determinado espaço, falar especificamente com as pessoas que estão indicadas pela gestão daquela unidade penal, e aí o que acontece é que existe um maquiamento, né, da realidade penal que a gente só consegue transpor quando a gente de fato faz como eu fiz no doutorado, eu fiquei os 45 dias lá dentro presa, e fiz todo o trâmite, passei CONEP, falei com todo mundo, mandei o ofício, ninguém autorizou, ninguém autorizou, e aí eu conversei com um amigo do meu pai, foi assim, eu conversei com um amigo do meu pai que era amigo do governador, e eu disse, olha, é uma pesquisa importante para o Estado, aí o governador disse, faça, né, e isso também teve implicações, teve consequências para a minha atuação dentro como pesquisadora, porque, por exemplo, o pessoal da gestão não aceitava que eu entrasse na unidade, porque eu ia filmar, ia conversar com os presos, então a primeira, o primeiro lugar que me levaram, por exemplo, eu estava contando para o Adrian hoje, o primeiro lugar que me levaram foi o módulo de crimes sexuais, e eles me colocaram lá dentro, fecharam a porta, disse, qualquer coisa, grite, e eu entrei lá sem saber nem o que é que era, então, é uma forma de intimidação, né, de coerção que viabiliza a pesquisa, e aí as relações de confiança com os atores que iam ser pesquisados, ela foi importante, porque os presos entendiam que aquela pesquisa era uma forma de se apresentar realidade prisional, então, eles me protegiam de absolutamente todos os conflitos que aconteceram lá dentro, em nenhum momento os agentes penitenciários me protegeram de absolutamente nada, depois que eles perceberam que o objetivo de pesquisa não era denúncia, aí sim, eles começaram a abrir mais a informação, então, é uma outra perspectiva completamente diferente, uma perspectiva, uma abordagem, uma relação, uma interação de pesquisa completamente diferente, interessante que agora, como eu estou estudando os postos de trabalho, a questão de saúde, dos agentes penitenciários, dos técnicos, aí o acolhimento é completamente diferente, agora, mas até três anos atrás, porque eu estava trabalhando o tempo inteiro investigando, né, essa vulnerabilização das pessoas, essa infra-humanização dessas pessoas, em nenhum momento eu tinha acolhimento, e aí, como que você se insere, em que lugar você se insere de pesquisa, uma hora eu estou na psicologia, uma hora eu estou na antropologia, uma hora eu estou na arquitetura, na arquitetura dizem que isso não é trabalho de arquitetura, isso é trabalho de psicologia, na psicologia dizem que mapeamento arquitetônico não é da psicologia, volta para a arquitetura, então, e aí você se sente isolado, sozinho, isso é um depoimento, isso é isolado, você fica sozinho e solitário numa pesquisa que parece que você não vai nunca conseguir fazer nenhum tipo de contribuição, e aí, tipo, é isso, não sei se só tem diretrizes, mas você não tem regulamentações que possam respaldar decisões no planejamento, recentemente, inclusive, o CNJ estava querendo fazer uma resolução sobre arquitetura, sobre os serviços e os espaços necessários, para atender essas demandas de serviços dentro da unidade penal, e recebeu um ofício do CNPCP e do CNJ, e do Conselho, Conselho de Secretários, Nacional de Secretários, dizendo que a competência para estabelecer diretrizes e normas de arquitetura prisional é do CNPCP, e aí eu gostaria de saber qual é o arquiteto que está no CNPCP, discutindo diretrizes de arquitetura, ou engenheiro que está discutindo sobre diretrizes de engenharia para esses espaços, porque houve, inclusive, uma limitação de participação da sociedade civil que foi publicada pelo Bolsonaro, que estabelece que agora só participa do CNPCP quem tem alguma forma de vinculação com o sistema prisional. Então, é uma provocação que eu acho interessante. Sobre as particularidades da arquitetura em si, como a gente tem vários climas, várias temperaturas, em determinados lugares o clima é seco e aí você não transpira tanto, em outros lugares o clima é extremamente úmido e você transpira demais, então o desconforto térmico é maior ou menor. Então, estratégias arquitetônicas podem minimizar esses desconfortos. Então, por exemplo, por que Brasília tem aquele lago gigantesco lá? Porque tem um clima seco e aí aquele lago serve para umidificar o ar e diminuir o desconforto da secura desse clima. Se a gente coloca, por exemplo, lagos, espelhos de água, piscina em lugares litorâneos, a gente vai potencializar, aumentar o desconforto porque a gente vai suar, transpirar mais e vai ficar muito mais úmido. Então, a gente tem estratégias espaciais, arquitetônicas para minimizar ou potencializar determinados desconfortos e saúde e doenças, enfim. E aí é interessante pensar nisso porque assim, na arquitetura prisional em si, a grande preocupação é sempre o fluxo, controle de fluxo para a questão de segurança. Quem manda, quem controla e quem é controlado. O tempo inteiro é essa estratégia. Mas tem uma questão que é simbólica. Por exemplo, a gente já ultrapassou do ponto de vista tecnológico e de inovação, a gente já ultrapassou a necessidade, por exemplo, de muros e guaritas. A gente tem câmera, a gente tem automação, a gente tem cercas que podem ser eletrificadas, a gente tem alarmes, sensores de presença, a gente tem uma certa tecnologia. Por que a gente continua usando a guarita que vive sem ninguém e por que a gente usa o muro? Porque existe uma questão simbólica de comunicação para a sociedade. Na Idade Média, as cidades eram fortificadas, eram dentro do muro e quando se cometia algum crime, alguma violência, as pessoas eram expulsas e iam para o lugar desconhecido. A gente inverteu isso. Agora a gente vive nas cidades sem muros, entre aspas, porque a gente está começando a murar de novo. A gente vive numa cidade sem muro e quem comete o crime vai para dentro de um muro. uma inversão do que era a cidade na Idade Média. Mas que ainda mantém essas simbologias. Por exemplo, grade. Para que a gente precisa usar grade? A gente já tem vidro antivandálico, a gente já tem policarbonato e acrílico antivandálico que resiste a tiros de AR-15, por exemplo, que tem transparência, que tem maior leveza do ponto de vista da percepção. Mas a gente mantém a grade. Isso é simbólico, isso é comunicador, isso comunica uma determinada coisa, é uma necessidade de o tempo inteiro estar potencializando a opressão. E aí, essas reflexões, elas são reflexões, por exemplo, quando a gente está pensando na faculdade, a grade do curso de direito, a grade do curso de arquitetura, é uma grade, a gente está o tempo inteiro domesticando e docilizando, e aí a interdisciplinaridade ela vem para destruir essa grade, e transpor essa grade com outros elementos espaciais arquitetônicos que podem ser simbólicos de uma outra forma. Mas a gente precisa começar a pensar, refletir nessa perspectiva, e aí quebrar mesmo, e ir derrubando esses jargões que a gente utiliza, muitas vezes até sem refletir do ponto de vista mais amplo. Então, não sei se eu respondi. Respondi, Elaine. Bom, então, acho que com isso a gente caminha para o encerramento, e à tarde os GTs, a partir das três, e as mesas às cinco. Pronto. Então, ficam todos convidados aí para a próxima rodada. Obrigada, Luiz. Obrigada, Susan. Obrigada. 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 Obrigada.